Música Fala aí galera, beleza? Hoje aqui no Fê Gourmet nós vamos aprender a fazer um delicioso patê de atum É isso mesmo, aquele patêzinho com uma maionese deliciosa Eu não vou citar vocês a fazer nada, simplesmente nada Simplesmente misturar os ingredientes que eu tenho aqui do lado Com uma maionese deliciosa, meu E uma sugestãozinha pra você que recebeu sua visita aí Uma entradinha deliciosa e muito rápida de fazer Receita Lápte Vulte aqui no Fê Gourmet, beleza? Então venha pra cá pra gente aprender a fazer essa delícia de patêzinho de atum, beleza? Venha! Então galera, não se esqueça que toda receita está aqui embaixo no meu blog Fê Gourmet, beleza? É só você entrar no primeiro link aqui no blog Fê Gourmet Que você vai estar toda receita detalhadamente lá, beleza? Então, e também tem aqui embaixo a minha página do Facebook Se você quiser me dar uma curtida lá, vai lá, fica à vontade Que tudo que eu vou postando aqui, eu vou postando lá também, beleza? Então, vamos começar a receita aqui galera É o seguinte, tô aqui com duas latinhas aqui ó De atum em óleo, tá bem? Você que estiver de dieta e quiser usar atum em conserva em água, também pode ser Atum na conserva com óleo Duas latinhas aqui Depende da quantidade de pessoas que vocês vão receber também, né? Tem aqui meia cebola picada Uma cebola grande, meia picada Bem picadinha Aproximadamente umas 10 azeitonas pretas Cortadinhas assim, desencaroçadas também já Sem caroço, laminadinha assim Umas 5 colheres de maionese, tá bem? Se estiver de dieta, usa a maionese light Que fica bom também, fica uma delícia Um pouquinho de orégano Sal Um pouquinho só E um pouquinho de pimenta preta, moída na hora E pra finalizar Espreme um pouquinho de limão assim em cima ó Pra que que serve o limão? O limão pra dar uma cortada no gosto da maionese Entendeu? Você joga um pouquinho de suco de limão assim em cima ó Dá aquela cortada e não fica aquele gosto de maionese forte, beleza? E é misturar o restante Os ingredientes Vamos misturar todos Até formar a nossa pasta O nosso patezinho delicioso Tá aqui galera Nossa receita tá pronta Maravilhosa, simples, rápido E uma sugestão pra você Você que não sabia fazer, aprendeu a fazer E você que já sabia fazer um patezinho de atum Uma sugestão Você que tava aí pensando O que eu vou fazer pra poder dar de entrada pra minha visita Tá aqui Sugestãozinha rápida e fácil A pate de atum, beleza? Então agora eu vou fazer um empratamento Uma sugestão pra vocês apresentar E vou mostrar pra vocês de perto, beleza? Então venha comigo aqui pra gente ver Como ficou a minha sugestão pra vocês, beleza? Venha Tá aí galera Nosso delicioso pate de atum Ó que delícia Maravilhoso Delícia não porque vocês não estão sentindo o gosto, né? Mas estão comendo com os olhos Delicioso aí, ó Uma apresentação pra vocês aí Servir Na sua mesa aí Com uma entrada Fica delicioso, beleza? Então vamos lá Nos maravilhar com essa delícia Desse patezinho de atum, beleza? Bora lá então Então galera Antes de experimentar essa maravilha aqui Quero agradecer a você Que tá curtindo e compartilhando no Facebook Que tá curtindo aqui no Youtube também Muito obrigado de coração E você que não é subscrito Subscreva aqui o meu canal Mano Fê Gourmet Temperando muito pra você, meu Ó Delicioso Um patezinho de atum Uma sugestão pra você aí De entrada pra sua família, beleza? Então Vamos nos maravilhar com essa delícia aqui E Sentir Essa maionese com esse atum Descendo na nossa garganta aqui, beleza? Então Venha sentir isso comigo Vamos lá Vou na pequenininha primeiro Vou na pequenininha Agora vamos no barquinho Vamos no barquinho, ó Ó Falar de boca cheia É muito bom E é isso aí galera Muito obrigado por continuar com a minha QT agora De Gourmet Temperando o mundo pra você Um grande abraço Deus abençoe a sua vida E Até o próximo vídeo Valeu galera Tchau Grande abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho